O Presidente da República da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, acusou o principal partido da oposição de alinhar com quem definiu como terroristas. Em causa à chamada Marcha pela Justiça, que começou dia 15 de julho, organizada pelo líder do CHP, o Partido Republicano do Povo, o objetivo é protestar contra a detenção de um deputado. Este protesto serviu para agitar consciências. Agora as pessoas podem falar abertamente sobre os problemas. E o problema fundamental está a ser abordado, o facto de que as pessoas sofrem injustiças e não podem recorrer ao sistema judicial, porque este se encontra inacessível. Este protesto serve para alertar para esse problema. A marcha de mais de 400 quilómetros partiu da capital Ankara e deverá terminar perto de Istambul, onde se encontra preso o deputado do CHP, condenado a 25 anos de prisão, acusado de ter revelado segredos de Estado. ACHEM